Os procedimentos tradicionais de planejamento, hoje sendo o terceiro encontro, é para lembrar que a proposta de aplicar o planejamento tradicional define o escopo, define o trabalho, define os atributos das atividades, sequencia, encontra o caminho crítico pela metodologia, encontra as folgas, trabalha folgas, calcula consumos de materiais e naquela época, depois disso, você apresentava e pedia, pedia recurso, pedia tempo, pedia espaço, pedia material, pedia tudo e aí você cumpria o seu programa. Nós estamos fazendo a mesma coisa, há dois dias, o verde é, defina o trabalho necessário, isso é o escopo, é uma EAP, é uma estruturação daquilo que você tem que fazer e nós conversamos sobre isso no primeiro dia, depois você começa a falar para o seu sistema, lembrando que quando a gente fala sistema aqui, é um computador, um processo informatizado, fala para o sistema o que você não pode fazer, quer dizer, você tem que fazer um trabalho, mas você tem limites, restrições, constraints e até aquela história de premissas também, são aquelas coisas que você assume como verdadeiras, então tem que seguir essas premissas. coisas. Então a gente falou ontem que, como é que eu faço para avançar, a gente falou ontem que no modelo informatizado eu propus que você arrume seis restritores para classificar os problemas que você tem. Então eu tenho um trabalho para fazer, mas eu não posso fazê-lo, por quê? Quais são as restrições? Quer dizer, eu não posso fazê-lo como eu quero, né? Eu tenho que fazer. É o que eu tenho desejos dos outros que têm que atender. Eu tenho paralisações forçadas do trabalho. Veja quanta coisa atrapalha o meu desenvolvimento. Quanta coisa atrapalha a minha proposta de execução. Então, Emmanuel Leandro, não tem recursos, não tem espaço, tem que obedecer uma sequência construtiva particular, embora existam talvez mais de duas ou três sequências de construção. Ainda tem a logística, só temos dois, três para levar material, só temos quatro embarcações para levar material. A logística é que quando a embarcação vai, fica parada mais algum tempo para abastecer. Então, tudo isso são restrições para eu poder executar o trabalho que eu tenho que executar. Então, o escopo está definido e a gente falou ontem sobre restrições. E nós falamos também que para administrar essas restrições, nós temos quatro dispositivos, nós temos quatro recursos para que, informando ao computador, informando ao sistema digital, um programa de computador, como viabilizar ou representar os desejos para viabilizar os trabalhos. Como representar as paralisações, os recursos. Então, nós falamos sobre prioridades, descontinuidades. Nós temos que criar prioridades no trabalho, criar descontinuidade, modelar a descontinuidade. Nós temos que informar a disponibilidade, porque a gente, para fazer o trabalho, tem que ter recursos e materiais e grana. E temos também as chaves de processo. Chaves de processo, tags ou semáforos ou bilhetes, é um recurso que a gente informa ao sistema para poder construir o trabalho verde, atendendo a tantas restrições. Bom, modelando o trabalho, registrando o trabalho, modelando o que nós temos de problema e registrando os problemas, a gente aperta o botão e tudo resolve. O computador faz isso acontecer. Então, terminando os problemas encontrados até ontem, ontem mostramos que com prioridades dentro do modelo do trabalho a ser produzido, a gente resolve desejos, construtibilidade e logística. E hoje nós temos que falar que, para compensar as paralisações que nos são impostas, para compensar ou modelar os limites de recursos e os espaços, nós temos que usar também outros elementos de apoio. prioridade ajuda nos desejos, a descontinuidade ajuda na paralisação. Eu falei ontem que quando você coloca um calendário, eu falei ontem que o trabalho é para ser executado todo dia, não existe lei universal, não existe regra da física que proíba trabalhar todos os dias, produzir todos os dias, mas alguém diz que não pode trabalhar fim de semana. E aí, embora seja uma regra, embora seja uma restrição, muitas vezes o planejador já começa a trabalhar assumindo que não trabalha fim de semana. Será que não trabalhar, foi a pergunta que eu deixei ontem, acho que a Alessandra até comentou, estava ontem, será que não trabalhar fim de semana dá algum ganho para a entrega do valor, a entrega do projeto, a entrega das coisas? Será que não trabalhar fim de semana, além de satisfazer uma pseudo percepção de economia, vai trazer resultados? E a gente ontem discutiu. Coloca o fim de semana trabalhado e encontra as coisas. O computador faz isso. Coloca uma restrição de fim de semana e encontra o valor das coisas. Talvez seja possível identificar, o computador ajuda nisso, que trabalhar a produção do projeto todo dia pagando a tal da hora extra, a gente talvez encontre um prazo bem mais curto com um valor pouquinho maior do que um prazo mais longo e um valor pouquinho menor. E aí vamos para a análise do valor do investimento, do retorno do investimento, da condição de risco, das multas contratuais. No terceiro dia de hoje, a gente vai falar, repetir, sobre as paralisações. Mostrando, que é melhor mostrar do que falar. Paralisações é quando você impõe ao planejador, quando você impõe à produção esse buraquinho aqui. Não trabalha no fim de semana. O mundo para para continuar na segunda-feira. Em 1960, o CPM não funcionava assim. Mas em 2000 e 2021, insistiam em falar em CPM, incluindo esse buraco. Aí, coisas que acabam na sexta só podem começar na segunda, dando a impressão que o sábado e o domingo não existem no tempo linear do universo. Então, dando uma olhada aqui, é uma representação, acredito que vocês estão vendo. Por favor, escrevam na tela se estão enxergando isso aí. Escrevam na tela que eu diga, escrevam no chat, né? Emanuel, Gustavo e Leandro. Observa que as barrinhas do trabalho, eu tenho que fazer esse trabalho, o trabalho está aqui, eu não estou colocando problema nenhum. Todos esses trabalhos, como foi dito anteriormente, podem ser feitos ao mesmo tempo, porque acontecem em lugares diferentes, com propósitos diferentes, e um não depende do outro. Nesse caso, esse prédio tem três grandes grupos de trabalho civil, elétrico e mecânico, sendo que apenas um conjunto é sequenciado por natureza construtiva. Então, eu preciso dizer que esse vem primeiro e esse vem depois. Não é questão de modelagem líquida, ele é assim. Ele faz uma sequência de construção. Então, vamos lá. Eu vou pedir para mostrar detalhamento do agendamento no desenho. Observa que temos um buraco no fim de semana. Quando é que isso tudo acaba? Primeiro de fevereiro. Se eu trabalhasse todos os dias, e não apenas no dia comercial, eu teria uma outra condição. Deixa eu verificar se vai dar certo. Não, tem que botar o calendário dos recursos também. Pera aí. Então, todo mundo trabalha fim de semana. Fim de semana também, né? Que eu quis dizer. Então, olha como é que fica. Primeiro de, qual dia? Primeiro de fevereiro. Vocês não vão ler os numerozinhos, estão muito pequenos, mas eu leio para vocês. Primeiro de fevereiro. Calculando. Todo mundo trabalha todo dia. Porque não é proibido trabalhar todo dia. E aí a gente acaba, aqui eu tinha que ter visto aqui, 7 de outubro. E antes, deixa eu ver, construtivo era 7 de outubro. E antes, trabalhando somente nos dias comerciais, a gente tinha 15 de outubro. A gente ganhou 5 dias, ou a gente perdeu 5 dias, porque o programador, o planejador, assumiu um calendário comercial. Não sei se isso é fato. Se for fato, vamos escrever. Escrever não só que é uma restrição, e dizer o nome da criatura que disse. O cliente disse. Tem que ser. Ou então, somente a civil é proibida no fim de semana, porque faz barulho. Já que a elétrica não faz barulho, a elétrica poderia trabalhar sem restrição. O que eu estou chamando a atenção é que paralisação é um problema para quem planeja. Paralisação é um dos restritores. E o que nós estamos fazendo é modelando dispositivos para o computador poder calcular com restrição de tempo ou não. Repito, nesse caso aqui, todos aqui possuem restrição de tempo. Eu vou colocar aqui que todo mundo só trabalha no calendário comercial. Então, tá bom. Todo mundo aqui, por restrição de contrato ou alguma coisa que está bem clara e escrita, não trabalha em fins de semana ou outro horário. Então, já passamos pelo problema de paralisações. vamos ver que além das paralisações, a gente pode ter um outro restritor. Dá uma olhada na figura. É, o Gustavo muda o calendário do recurso. Não, não necessariamente. Depois a gente fala sobre isso. É modelo matemático. Olha só, esse trabalho aqui depende de recursos humanos, depende de máquinas, depende de materiais. Então, eu estou trabalhando aqui nesse cenário, já que eu estou apertando o botão do CPM, ele está fazendo tudo junto e não está preocupado se tem recursos ou não. ontem, por conta das prioridades, nós podemos dizer o seguinte, computador, considera que eu tenho limite de atividades dentro do prédio. Computador, considera que eu só posso fazer duas construções civis ou serviços civis, duas de elétrica e duas de mecânica. computador, então, vai considerar isso e ele vai calcular. Vou arrumar para ficar bonitinho. Se você olhar, eu vou tirar os dias trabalhados, vou botar umas barrinhas cheias para ficar mais visível. Se você olhar, levou, tá, 15 segundos para calcular, você pode verificar que não existem mais de cinco atividades, quantas pessoas, quantas atividades são, deixa eu ver, são duas atividades por vez dentro do prédio. Se são duas atividades, vamos colocar aqui que são cinco atividades por vez dentro do prédio, sendo que no máximo duas de elétrica, duas de civil. O modelo do critério de prioridade é justamente para mostrar que em 15 segundos você consegue, vamos lá, um, dois, três, três, quatro segundos. Em quatro segundos você consegue fazer o planejamento de tudo que tem que ser feito dentro desse prédio, lembrando dos azuis claros que um depende do outro, ou seja, eles não podem ser feitos em fora de ordem e que você vê que tem um, dois, três, quatro, cinco na primeira semana, porque só pode cinco dentro do prédio e só pode duas de mecânica, duas de elétrica e duas de civil. Nesse caso, a melhor opção é fazer uma de civil. Para isso que serve o computador. Ele fez centenas de vezes e encontrou o melhor prazo. O melhor prazo aqui parece que é 27 do 11. Então, anota aí 27 do 11 e todo mundo fica feliz. E se levar em conta o calendário que é o calendário comercial que nós estamos usando, eu estou modelando a restrição de tempo também. Não tem tempo. Então, tá bom aqui. Vai acabar no dia 27 do 11. Anota 27 do 11 aí. Mas a gente continua. Não tem o recurso. Como assim não tem o recurso? É, eu trabalho em cada uma dessas atividades, em cada um desses serviços, com gente, material, equipamento, ferramenta, dinheiro. Vamos dar uma olhada no mapa de recursos humanos. está aqui. Desenhadinho, coloridinho, porque é fácil de ver. Nós temos que fazer todos esses trabalhos. E aqui embaixo, coloridinho, você vê. Azul, eu tenho. Vermelho, eu não tenho. Aqui embaixo, equipamento elétrico. Eu só tenho dois. dentro do meu planejamento, eu informei meu estoque, meu almoxerifado, só tem dois equipamentos elétricos. Eu não vou ficar vendo aonde ele está. Eu informo para o microcomputador, informo para o sistema informatizado, e ele me diz, olha, respeitando até agora as restrições dos desejos, das ordens. Você acaba no dia 27 do 11, porém, você tem equipamento elétrico para tudo, mas não tem especialista em quantidade. Nem tem uma equipe de trabalho em quantidade. Você tem quatro, e com o teu programa de trabalho atual, você quer cinco. Bom, se já foi informado pelo doutor Amadeu, chefe supremo desse projeto, que eu só tenho cinco de equipe, só tenho dois especialistas, eu vou pedir para que o computador se vire e diga qual é o melhor planejamento considerando limite de equipamento, limite de equipamento mecânico, limite de equipe direta, limite de especialista. Ele vai ter que planejar para caber dentro do que eu tenho. A data é 27 do 11. Vamos dar uma olhada. Pronto. Vou arrumar a ordem das coisas para ficar bonitinho. Observa. Como é que eu vou falar? Aqui. Observa aqui. nós temos dois, quatro, temos quatro na primeira semana, o máximo é cinco. Então, eu respeitei. Nós temos duas mecânicas, duas civis e nenhuma elétrica. O máximo é dois. Respeitamos. Ninguém trabalha no sábado e domingo. Ninguém trabalha no sábado e domingo. Vamos ver aqui, vamos ver direitinho. Cinco segundos depois. Ninguém trabalha no sábado e domingo. Está aqui. Ninguém trabalha no sábado e domingo. O desenho de consumo da equipe é quatro, 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 nada, nada. As equipes estão dormindo no sábado e domingo. O especialista é um, um, mas não são dois? São dois. Mas é um, 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 zero, zero, está dormindo. Com isso aqui você pode mostrar que o plano é execuível e a data de 27 do 11 passa para 16 do 12. Mas por quê? Porque você não tem recursos suficientes. E alguém poderia dizer, planejador, pega esse aqui, leva para frente, pega esse aqui e traz para trás. se o planejador fizer isso, o planejador vai detonar algum dos critérios e restrições que foram colocadas. Porque o planejador vai puxar um e puxar outro para acertar uma das restrições, mas com certeza vai detonar outras, porque ele não tem um cérebro capaz de fazer essas combinações todas. Então observa, temos o trabalho a ser executado atendendo aos desejos, logística, construtibilidade e atendendo também a falta de recursos humanos e falta de equipamentos. Mas, pode ser que você tenha que usar materiais para construir as coisas, né? e você sabe que, você sabe não, você é informado que material mecânico só chega nesses dias. A quantidade. O material elétrico só chega nesses dias. A quantidade. E o material civil só chega nesses dias. Então presta atenção. Será que nós vamos ter material para fazer o trabalho dentro do planejamento que o computador acabou de calcular? Bom, se eu sei o quanto de material eu vou gastar, deixa eu ver se eu vejo o material, desenho o material. Pronto, aqui temos. Eu tenho que fazer tudo isso aqui de elétrica, civil e mecânica, mas o meu balanço de estoque tem que estar azul. Ou melhor, eu não posso ter um estoque negativo de materiais especiais de mecânica. Se eu não tiver material de mecânica, eu não vou poder trabalhar e construir as coisas de mecânica. Reparar ou consertar as coisas de mecânica. Então, esse planejamento que o computador apresentou, que levou em consideração desejos, prioridades, logística, falta de João, falta de equipamento, agora me mostra que não é execuível. Por que não é execuível? Porque eu não tenho material. Sem querer, o material civil deu. Não tenho estoque negativo. O material que chega atende atende a minha proposta de trabalho. Na elétrica, o material que chega atende a minha proposta de trabalho. Mas a mecânica não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que o computador se vire e pegue os materiais civil, elétrico e mecânico e considere também. Só planeja, só programa, só agenda se atender os critérios de cinco atividades simultâneas no prédio e no máximo duas de cada um e não trabalhar fim de semana e respeitar a existência e disponibilidade do João e do equipamento e também de todos os materiais de construção que eu preciso. Bom, levou mais uns cinco segundos e a gente encontra outro plano. O plano agora diz que acaba 18 do 12. 18 do 12. E parece que todos os estoques estão azuis. O gráfico é bom porque ajuda a gente a entender a falta, né? Não tem nenhum vermelho. Então, temos estoque, sendo que o estoque mais baixo é quatro. Ficam quatro equipamentos parados. Desculpa, quatro em uso e o resto parado. Vamos ver como é que ficou o nosso mão de obra e equipamento. todo mundo azul. Não tem ninguém vermelho. Vermelho, eu diria que é sobrecarga. Todo mundo aqui. Se nós temos dois equipamentos elétricos, entendemos que existe uma certa ociosidade do equipamento aqui. Se temos um especialista, nós estamos vendo que tem uma ociosidade aqui, mas de equipe não. A equipe trabalha praticamente todo dia, menos o final de semana. por quê? Porque nos foi colocado como restrição. Então, não é um cronograma dinâmico apenas, como a gente comentou ontem. Amanhã, que é o último dia, nós vamos ver o porquê da palavra líquido, o porquê da palavra fluido. Porque hoje é assim e amanhã nós vamos fazer esse projeto andar e ele vai andar. Eu te garanto que ele vai andar perfeitamente bem controlado, bem gerenciado, mas todas as condições, desculpa, todas as restrições vão mudar. Do tipo, podia cinco atividades simultâneas no prédio, agora não pode mais. Por que não pode mais? Porque alguém reclamou do barulho. Pronto, o planejamento vai ter que ser refeito a partir da próxima vez. Mesmo que ele esteja muito bem conduzido, controlado, entregando os valores e as entregas que a gente prometeu. Porque o cenário é muito dinâmico, não é questão, é muito inconstante, não é uma questão apenas do cronograma ser dinâmico e acompanhar. Ele tem que ser fluido para se reajustar as novas condições. Então, falamos de materiais, legal, está todo mundo azul. Falamos de equipamentos e gente, está todo mundo azul, ou seja, ninguém sobrecarregado. E nós falamos que todo o nosso trabalho está muito bem agendado aqui, todo mundo sabe o que vai fazer, respeitando até aqueles trabalhos que eram rigidamente ligados. Agora, tem um outro recurso, a gente está falando só de recursos como problema. O outro recurso chama-se dinheiro. E olha aqui, além de eu ter um programa de chegada de materiais, eu tenho um programa de chegada de dinheiro aqui. Ou você pensou que o meu projeto tem dinheiro infinito. Há uma restrição que só chega dinheiro aqui e aqui e aqui e o dinheiro que chega é como se fosse um valor regular igual mensal. Nesse projeto, acredito que acontece em várias outras ocasiões, será que esse dinheiro paga os equipamentos, a mão de obra, os materiais, dentro daquele plano bonito que está chegando no dia 18 de dezembro, vamos verificar o fluxo de caixa, não do material, não do equipamento, do dinheiro. Vamos ver o fluxo de caixa desse projeto. azul é bom, vermelho não é. Parece que a gente está trabalhando, olha aqui, nós estamos trabalhando, produzindo, respeitando a tudo que é restrito, tudo que é condição. A última de recursos é o patrocinador. O patrocinador não vai me dar o dinheiro como eu preciso, ele vai me dar o dinheiro como ele pôde. Então, eu tenho que pedir para o computador, além de considerar as prioridades que dão sentido aos desejos, à logística, à construtibilidade, ele tem que atender também a todos os equipamentos e recursos humanos que são disponíveis. Ele tem que atender também a todos os materiais que chegam ou que eu vou usar para não ter estoque negativo e também eu vou ter que atender a todo o fluxo de grana que entra e sai, de modo que o que entra e sai não fique negativo. Vamos ver se vai dar certo. Cinco segundos depois, vamos lá, ordenando para ficar bonito. Aqui. Então, eu não tenho mais 18 de dezembro. Agora, eu tenho 19 de fevereiro de 2022. Então, vamos pensar numa coisa. O mapa mostrou que não há fluxo de caixa negativo. Então, o dinheiro que eu recebo do patrocinador é suficiente para eu pagar o meu trabalho. E eu estou observando aqui que tem atividade 2, 4, 4. Depois, tem 1, 2, 3, 4, 5. Aquelas regras continuam sendo respeitadas. O fim de semana está respeitado. Se eu for olhar os materiais, estão todos com estoque azul. Se eu for olhar os equipamentos e a mão de obra estão todos azuis, ou seja, não tem ninguém sobrecarregado, mas também tem muita gente ansiosa. Olha quanta gente parada e quanto equipamento parado. Mas, o dinheiro ele está bem comportado. Semanalmente, o saldo é sempre positivo. Então, o computador me ajudou a dizer o seguinte, o melhor plano é esse aqui. Esse é o melhor plano. Vamos trabalhar construção elétrica, trabalhar construção civil, trabalhar construção mecânica. Esse prédio vai ser sanado em 80 dias de trabalho, o que dá aí um período de 1, 2, 3, 4, 5 meses. 5 meses quase. Mas, se você voltar no início da nossa conversa, CPM, CPM é fazer tudo o mais rápido possível, respeitando as regras de prioridade construtiva e tudo fica pronto em 19 dias de trabalho. Se eu tivesse todo o... Se eu não tivesse que obedecer regra nenhuma de convivência, logística, e se eu tivesse todos os equipamentos do mundo, vamos ver aqui, aqui, isso aqui é equipamento. Eu não tenho que ter apenas 12, eu tenho que ter 34 de 1, 11 de especialistas, 12 equipamentos elétricos à minha disposição. Depois todo mundo vai embora. Eu tenho que ter uma... todo o material, aqui eu tenho fluxo de uso, mas você teria que muita concentração de material nas primeiras semanas, assim, tipo, 300 materiais mecânicos, 250 materiais civis, 300 elétricos, por isso que o estoque está negativo. E você teria que ter um dinheiro, olha o dinheiro, você tem que ter muito dinheiro no começo, muito dinheiro no começo seria isso aqui, vamos ver se eu consigo fazer o desenho do muito dinheiro no começo. Muito dinheiro no começo. Pronto, Eu tenho que ter 531 mil na primeira semana, 200 mil na segunda semana e uma miserinha nas outras duas. Eu acho que eu não tenho esse dinheiro na primeira semana. Não tenho. Então, eu tenho um dinheiro que chega todo mês. É por isso que a concentração de gastos não está batendo com o dinheiro que eu tenho. Quando eu peço para que o computador calcule o CPM, mesma coisa, mas respeitando as restrições que nós temos, a gente encontra, nesse caso aqui, em 5 segundos, a gente encontra dinheiro que entra paga o que tem que pagar. Pessoas que trabalham são capazes de trabalhar nesse plano sem sobrecarga, assim como os equipamentos. Sempre que precisarmos do material, o material estará disponível porque ele estará sendo usado na medida em que chega ou chega no propósito que foi feito. mas a gente falou de problemas, né? Então, os recursos foram modelados com a disponibilidade. A paralisação foi modelada com a descontinuidade. Os desejos foram modelados, até atendendo tudo até agora, mas imagine que nós temos um outro elemento restritivo que existe, de, mas que é bastante abstrato, é o tal do espaço. Veja, para cada atividade que eu planejei, para cada atividade, cada atividade dessas consome um espaço. Essa atividade precisa guardar material, precisa manobrar equipamento e ela, esse trabalho demanda um espaço. A elétrica não, a elétrica manda o pessoal lá, o pessoal leva uma chave de fenda e fica tudo pertinho num equipamento pequeno. Mas, a engenharia civil precisa guardar material, trazer caminhão, não dá para trazer 300 caminhões ao mesmo tempo, embora nós dissemos que aqui nós temos cinco frentes, se as cinco frentes demandam espaço para trabalho que o lugar não tem, vamos ver espaço? Espaço? Olha espaço. deixa eu ver se eu consigo mostrar o espaço aqui. Cada atividade consome um espaço, essa consome seis, essa consome seis metros quadrados, essa consome doze metros quadrados. E quanto eu tenho de espaço? Eu só tenho vinte e cinco metros quadrados. Então, vamos fazer a conta? Essa mais essa, doze, vinte e quatro, ninguém aqui, então, sobra espaço. O planejamento que eu fiz serviu, porque tem espaço. Ele atende a tudo, inclusive, sem querer, acabou acontecendo de um espaço que for, que é necessário ser atendido. Então, dá uma olhada no consumo do espaço em verde, espaço consumido, em branco, espaço não consumido. Com esse, desculpa, espaço disponível, né? Em verde, espaço disponível, em branco, espaço consumido. No começo da obra, vinte e cinco, vinte e cinco, ou seja, ninguém está fazendo nada porque tem alguém planejando. Então, não tem trabalho. Temos espaço sobrando. depois, na primeira semana, só sobra nove metros, na segunda, só sobra doze metros e nessa semana aqui, só sobra dois metros. Ou seja, o planejamento que a gente fez, ou na verdade, o computador fez, buscando a melhor solução, ele verificou que, atendendo aos desejos, às regras, ao número de pessoas, à quantidade de equipamentos, a chegada de material, à chegada de dinheiro, automaticamente, o espaço não está comprometido. Até sobra espaço. E se eu dissesse que eu não tenho vinte e cinco? Se eu dissesse que o espaço, na verdade, é vinte? Eu não tenho mais vinte e cinco. Eu tenho vinte porque, depois da reunião de condomínio, alguém definiu que vinte e cinco é muito, então eu vou pedir para ele calcular. Ou seja, eu vou pedir para ele mostrar para mim o quanto dá de espaço. O quanto a gente vai ter de consumo de espaço. Vamos ver o que vai dar. O máximo é vinte. Veja. Ih, tem um vermelho aqui. Veja, tem um vermelho aqui. Significa que aquela decisão de mudar de vinte e cinco para vinte, de vinte e cinco para vinte, foi uma decisão dos donos, do cliente, dos especialistas, dos envolvidos, para quem eu trabalho. Já imaginou como é que uma pessoa, um planejador, uma equipe, vai tentar ajustar, depois de ajustar todas aquelas restrições, tentar empurrar alguém. Esse aqui, eu estou devendo três. Se eu estou devendo três, então eu vou pegar esse aqui e empurrar para frente. Se eu empurrar para frente, eu vou detonar todos os restos de dinheiro, de material. Então é melhor eu falar para o computador, computador, seguinte, além de você respeitar as prioridades que norteiam os desejos, além de você colocar um calendário que norteia as interrupções forçadas, além de você considerar todos os equipamentos e todos os trabalhadores, além de você considerar se tem material ou não, além de você verificar se haverá dinheiro suficiente para custear tudo, vê para mim, considere também o ticket espaço. Atividade começa, pega metro quadrado, atividade acaba, devolve metro quadrado liberando para outro. Vamos ver? Cinco segundos depois, pronto, não tem mais problema de espaço, ou seja, os 20 metros quadrados não são corrompidos. Eu vou ordenar para ficar bonitinho aqui. Pronto. Vamos olhar? Temos um, aqui, temos um, dois, três, quatro na primeira semana. Temos um, dois, três, quatro na segunda semana. Temos um, dois na terceira semana. Aqui que está mais cheio, temos um, dois, três, quatro, cinco. Está tudo respeitado. Só que o prazo agora não é mais 19 de fevereiro, o prazo agora é 12 de março. Mas e se 12 de março podia ser melhor? Não. Quer dizer, se alguém conseguir melhorar isso, será outro programa de computador, porque eu não consigo fazer isso, atendendo simultaneamente todos esses problemas em cinco segundos. Talvez eu não conseguisse fazer nem cinco dias. Mas, para melhorar isso aí, teria que ser um programa de computador melhor ainda para poder pensar mais. Fazer, porque hoje aqui ele faz várias tentativas, converge, analisa, verifica a tendência e dar uma resposta que seria a resposta mais curta, mais barata, menos ociosa. Então, o que nós temos aqui na tela é o planejamento de todo o programa de trabalho do prédio, respeitando simultaneamente tudo aquilo que eu falei até o tal do espaço. Vou voltar para os 25 metros quadrados, que está muito chato isso. 25 metros quadrados. Pronto. feito em 5 segundos para que a gente possa discutir depois se vale a pena ou não. Está muito grande? Está muito grande, está muito longo, está bom. Se está muito longo, por favor, me dê mais dinheiro, mais espaço, mais gente, mais material e tira essa história de não pode trabalhar em 5, não pode trabalhar em 2, Porque em 1960 o CPM previa tudo o que nós estamos fazendo com detalhe. Não tinha restrição de praticamente nada. A única coisa que restringia era o tempo ser linear e finito. nós estamos agora trabalhando com o tempo linear e finito. Estamos respeitando todas as regras de sequenciamento do que é obrigatório. Eu não coloquei nenhuma ligação forçada para atingir o objetivo. Quem se virou para calcular o melhor caminho foi o computador. a gente está falando aqui do planejamento ser líquido. Por que ser líquido? Porque o trabalho todo é o líquido. Mas aonde você vai botar esse líquido? Pode ser um copinho, um copão, pode ser um jarro, pode ser um grande piscina. Gente, projetos com muitas restrições, obras com muitas restrições, pode ser um copo de gargalo pequeno. E a água cai, o líquido cai, vai se ajustando à forma do copo, mas entra. E se você tiver com um copo de plástico e apertar o copo com a mão, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Ah, consigo aqui. Esse é o álcool gel. Se você tem o líquido no negócio e você aperta com a mão, as condições mudam, mas o trabalho continua dentro e o líquido se virou. Se você normaliza ou piora a situação, ele volta a se adequar. Então, não é uma questão de dinamismo, é uma questão de fluidez. Você bota o trabalho todo aqui dentro e manda o computador fazer o que a gravidade faz com o líquido. Acomoda isso para caber dentro disso da melhor maneira possível. Você não vê um líquido torto no copo. Não, você vê o líquido da melhor forma possível. Então, se o planejamento é líquido e o assunto a gente encerra na terceira apresentação de hoje para a quarta de amanhã, ou seja, se nós temos que administrar esse tipo de condição de projeto e não mais aquele tipo boca larga, espaços amplos, imagina se a gente fizer isso aqui durante a vida do projeto. se isso aqui não ficar constante, se o nosso ambiente de trabalho não ficar constante, o líquido vai ter que se virar para assumir novas condições de se estabilizar no vaso, de se adaptar à nova condição. Ele continua sendo o melhor, mais plano, mais estável, independente da forma ou das condições do projeto. Então, se prepara porque amanhã a gente vai ter um projeto em execução, ou seja, assumindo que tudo que nós colocamos para o computador, trabalho que tem que ser feito e todas as condições de pode ou não pode, no máximo é isso, no máximo é aquilo, chega amanhã o dinheiro, chega depois o material, como é que a gente vai, nós vamos mostrar isso, como é que a gente vai evoluir com esse trabalho planejadinho, porque ficou bacana aqui, tudo planejadinho, sabemos onde cada um vai fazer o que, só que em outubro muda tudo, em novembro muda de novo, em dezembro entra uma crise monetária e em janeiro entra uma pandemia. As condições mudam e é por isso que amanhã a gente fala de conduzir um projeto instável, quer dizer, não um projeto instável, um projeto em condições instáveis que eu acredito que todo mundo está vivendo isso, né? Condições instáveis, dinheiro instável, material instável, recurso instável e espaço instável, incluindo a logística. Bom, a gente conseguiu seis minutos para falar sobre o que a gente mostrou hoje. Então, Emmanuel, Gustavo, Henrique, Leandro, que eram nove ontem, hoje são quatro. Com a palavra vocês, levanta a mão que eu libero o microfone. Aliás, eu vou liberar o microfone de todo mundo porque são só quatro, né? Fala, Gustavo, 30 segundos, senão você monopoliza o tempo. Microfone liberado. Marcos, uma dúvida. O primeiro, a gente viu que equipamentos, até a entrada de dinheiro, ele tem períodos que ele entra com recursos muito altos e sobra. Você pode fazer o balanceamento de ferramentas, de recursos humanos, de recursos financeiros para evitar essa discrepância, entendeu? Você entra com um recurso muito grande no mês, no mês seguinte com um recurso menor, no outro mês com um recurso menor, entendeu? E equipamentos aí eu vi que tinha períodos que não tinha nem necessidade de equipamentos, quer dizer, um equipamento alugado, dependendo daquele equipamento, ele é caro, né? Sim. Entendeu? E aí, pode ser feito o balanceamento para evitar isso, né? E outra coisa, outro exemplo bom, para essa situação do planejamento político, que eu considero, é o caso de São Paulo, né? Que tem rodízio, certo? E na pandemia, agora, em 2019, houve uma alteração do rodízio, entendeu? Quer dizer, o caminhão não pode estar entregando, mudou as atras de circulação de veículos dentro de São Paulo. Logística, né? Logística, né? É, a parte de logística, então, quer dizer, que no planejamento líquido fica bem mais fácil você planejar isso e replanejar, reprogramar. É, o interessante do planejamento líquido é que ele é mais rápido e dá melhor solução no planejamento, mas quando você começa a trabalhar e produzir, toda mudança que te é demandada, não mudança de projeto, é de condições, toda mudança que te é demandada, é fácil de ser rearrumada. É, lembra que o dinheiro entra no dia certo e o material entra no dia certo? Você poderia pedir para o computador, assim, ao invés de me dar o dinheiro no dia certo, pega o dinheiro e adia essa parcela o máximo que puder. Então, o computador, ao invés de pegar o dinheiro no dia primeiro, ele sugere que só pega o dinheiro no dia dez. Emanuel pensa que o dinheiro no dia primeiro na sua conta não rende nada, mas o dinheiro entregue na sua conta dia dez rendeu nove dias na conta de outro. Então, quando você fizer uma análise financeira, talvez seja interessante pedir para o computador não se limitar apenas a calcular o dia bom, o planejamento bom, mas também para dizer que dia seria bom dar o dinheiro, o dia que eu digo é para frente, né? Quanto mais tarde entregar o dinheiro, melhor para aquele que dá o dinheiro e não faz diferença para aquele que recebe. Emanuel, Henrique e Leandro, alguma questão? Está com o microfone aberto. Está tranquilo, é muito bacana o treinamento, estou aprendendo os conceitos aí, estou vendo uma coisa bem diferente, na verdade eu tenho alguma experiência, mas o modo de apresentar e de elucidar está muito bom. É, veja, eu tive que usar gráfico, Leandro, porque aí você vê azul e vermelho, fica mais rápido, né? Se está em vermelho é porque não tem ou deve, se está em azul é porque tem ou não deve, aí você tem uma visão assim de justificativa mais rápida. Mas observou, nós começamos com 16 de dezembro e fomos parar em 12 de março. Falta de recurso a dia obra, né? Exatamente. Com certeza. São as premissas, são restrições de todo lado e no final é isso aí. Agora, duro é atender o prazo inicial, pedido. Mas veja, o prazo inicial só poderia ter sido dado se fosse apresentado assim, ó, vamos dar uma proposta, considera que não tem dinheiro, não tem material, considera isso tudo. Aí você vai dizer, minha proposta é para 12 de março. aí quando você fizer o trabalho final, vai coincidir. Agora, se as pessoas insistem, lembra que eu falei dos vícios do planejador, ele já entra ignorando sábado e domingo, ele já entra planejando sem sábado e domingo, Leandro. É um vício. Isso aí. o comercial às vezes tem alguns vícios, ele dá um preço baixo, dá desconto para ganhar. Eu participei de uma proposta, eu participei apoiando uma empresa que vendeu uma coisa por 55 milhões. E eu falei, meu Deus, eu tinha estimado só de material, equipamento eletrônico, 60 milhões. eu não estimei porque eu sou um gênio, eu só fiz a conta. 400 relés eletrônicos dá 50, simples, uma conta simples. Aí o cara falou para mim, eu sei, no dia nós vamos planejar direitinho e nós vamos assumir o prejuízo. O comercial disse isso, viu? Mas o prazo que eu dei, ele passou para o cliente. Então, a gente cumpriu o prazo porque a gente planejou, mas ele assumiu um prejuízo porque interessava estrategicamente, etc, etc, etc. Bom, Emmanuel Henrique, microfone aberto. Emmanuel, trabalha com o que, Emmanuel? Ô, Marcos, boa tarde. Eu trabalho com gerenciamento de projetos, mas de pequeno porte. E eu achei interessante o aspecto que você colocou do domingo e o sábado porque a consideração que você aluga um equipamento muito, 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 muito caro com um determinado serviço numa obra e você fica com ele no final de semana parado. esse é um ponto importante que você tem que considerar numa obra como um todo, num contexto de um empreendimento, entendeu? eu ainda preciso, eu entrei de gaiata num navio, eu achei interessante a sua palestra que estava assistindo outras, eu não assisti as duas primeiras, eu vou voltar nas gravações para me poder, eu achei muito interessante esse conceito que você apresentou aí, viu, Marcos? Veja, não é um conceito, não é verdade, eu precisei usar isso, então eu usei isso em 2004, 2011, então eu usei, olha, se não é isso, eu não estou falando só do planejamento, não, o Emanuel, eu estou falando da execução, o que era assim, ficava normalmente assim e depois assim, cara, ou ficava assim e para administrar uma execução assim, só usando o computador, porque a cada mudança você tem que refazer tudo, às vezes não dá e não dá o melhor resultado, o computador sempre busca o melhor resultado. Marcos, claro, Marcos, sim, fale Gustavo, eu participei de duas, da consultoria para duas, duas obras de, de, construção de hiper bom preço, né, e é uma obra de quatro meses, da fundação entrega, certo? E o que acontece, eu fui chamado para dar pela construtora, só que tem outras terceirizadas no meio, tem a parte de instalações, tem a parte de ar-condicionado, que é terceirizado, que é direto com o Walmart, a parte de estrutura metálica, a parte de refrigeração, essas coisas todas, tudo terceirizado, rapaz, é complicado demais. Chegou lá para frente, primeiro houve um problema na entrada do estacionamento, que era embaixo do supermercado, e havia um local de alagamento, entendeu? E como eu conheci a área, eu alentei e houve uma alteração de projeto, tiveram que mudar a altura de uma viga lá para poder passar os carros e fazer uma lombada, uma altura maior para a água não entrar no estacionamento, certo? Rapaz, isso deu uma confusão, além de outras coisas, por exemplo, atraso nos outros, nos outros contratados, entendeu? E a construtora e o Almato não querem saber não, ele quer a obra no dia e pronto, entendeu? Então tem uma multa altíssima e a gente teve que... Ah, multa altíssima! É, e a gente teve que reprogramar a obra todinha e, inclusive, fazer um turno a mais para poder sair dessa multa, entendeu? Quer dizer, tem que ser avaliado o custo disso, mas você não tinha como escapar da multa, então a multa era muito maior do que o custo que a gente teria se aumentasse a quantidade de pessoas para trabalhar, mais um turno, entendeu? É para isso que serve o planejador, só que se ele perder tempo ligando coisas, fazendo conta, desde o computador fazer isso. Não, e eu tive muita dificuldade porque era tudo linkado, Era todas as etapas linkadas, então, para mim foi... Agora, eu preciso interromper você porque você falou duas vezes, o Manuel falou uma vez, o Leandro falou uma vez e o outro fugiu. E nós estamos às 5 horas e 4 minutos e a gente não pode passar porque tem outro evento às 17 horas continuando a sequência de palestras. Tchau. Legenda Adriana Zanotto